Uma verdadeira salada de versões do Kicks já passou aqui pelo canal. SL, SV, SVPAC, toda aquela confusão que marcava a nomenclatura da família, ficou para trás com o lançamento da linha 2022, que é exatamente o carro que a gente tem aqui para avaliar hoje. O Nissan Kicks, na sua versão topo de linha, agora chamada Exclusive, com motor 1.6 e 16 válvulas, câmbio CVT e todas as suas mudanças de meia-vida. Vamos dar uma conhecida nele hoje. Como eu disse, para a linha 2022 do Kicks, a Nissan mudou toda a sua nomenclatura. Saiu as versões S, S-Direct, SL, SV, e entraram as versões Sense manual, Sense com câmbio CVT, essa é a versão de entrada da linha, a Advance, que é a versão intermediária, e a versão Exclusive, que é a topo de linha, e como eu disse, é a versão que a gente está aqui hoje. Todas elas equipadas sempre com motor 1.6, 16 válvulas, e, como eu disse, no primeiro caso, o câmbio manual de 5 marchas, ou, na versão Sense, ou o câmbio CVT, igual para todas as outras versões, sem alterações de ordem técnica. Para a linha 2022, o que a Nissan fez de mudança nesse carro aqui? Primeira e mais óbvia delas é o facelift lá na dianteira, né? Perdeu aquele ar de um carro um pouco Pokémon, vamos dizer assim, assim, ganhou um visual mais etilíneo, né? O que é a linguagem atual da Nissan, né? Em termos de design. Internamente, mudou muito pouco, muito pouco mesmo. As versões topo de linha ganharam a central nova, de 8 polegadas, com um sistema operacional um pouquinho diferente, revisto. Nessa versão aqui também, a gente tem o Bose Personal Space, que é um sistema de som que a gente explica um pouquinho mais, quando a gente estiver lá dentro. No lado externo, continuando aqui nas laterais, novas rodas aqui com o aro 17, no visual, misturando aí uma pintura preta e uma face usinada, né? Como já é moda aí no mercado, né? O T-Cross faz algo parecido. E na traseira, um para-choque é desenhado com um elemento ali, reflexivo, né? Unindo as duas lanternas, né? Então, todas essas alterações na dianteira e na traseira dá a impressão de um carro um pouquinho mais largo, um pouquinho mais assentado, mais horizontalizado, né? Em termos técnicos, o que mudou? A gente ganhou uma caixa de direção com novos pontos de fixação, assim como o eixo traseiro com novo ponto de fixação, isso para deixar o carro com um comportamento um pouquinho mais preciso, e também um para-brisas acústico, isso para deixar o carro com um nível de ruído interno mais competitivo, vamos dizer assim. Na hora que a gente estiver andando no carro, eu conto se isso funcionou ou não. No resto, é o mesmo Kicks de sempre, né? Como eu disse, sem alterações de motor, de câmbio, suspensão dianteira é a mesma, McPherson, na traseira mudou o ponto de fixação do eixo de torção, mas continua sendo um eixo de torção, freios a disco na dianteira e freios a tambor na traseira, ou seja, nenhuma mudança aqui nesse sentido. Em termos dimensionais, o Kicks não mudou muita coisa. Então a gente está falando de um SUV compacto, ainda razoavelmente compacto. São 4,31m de comprimento, 2,61m de entre-eixos, 1,76m de largura, sem os retrovisores, e 1,59m de altura. Uma coisa muito importante, né? Que muita gente que compra um SUV se preocupa, é o vão livre. E aqui a gente tem 20cm de vão livre. Fica bem situado aí na categoria, né? Acredito que talvez o Captur e o Renegade passem um pouco disso, mas com 20cm aqui, um ângulo de ataque e de saída razoáveis, esse carro não é problema em valeta, lombada e nem nada do tipo. Dito isso, vamos dar uma olhada aqui agora no motor. O motor também não mudou absolutamente nada. Então a gente continua com o mesmo motor que já era usado no Marte, que é usado hoje no Versa, e que foi parar inclusive na família Renault, né? Com o motor SCE. Aqui então, a gente está falando de um motor 1.6, 16 válvulas. Ele é duplo comando, tem variação de fase, tanto no comando de admissão, quanto no de escape. Ele não tem correia dentada, como é típico da indústria oriental. Todo sincronismo é feito por corrente. Então a gente está falando aqui de 114 cavalos de potência, independente do combustível, a 5.600 giros e 15,5 kgfm de torque, também com os dois combustíveis, a 4.000 giros sempre, né? Independente seja álcool ou seja gasolina, os picos não se alteram. Nem o pico máximo e nem a curva que ele aparece, né? É um motor cumpridor. O carro não é tão pesado assim. São mais ou menos 1.100 kg. Então o desempenho aqui, ele fica razoável, né? Na hora que a gente vem andando o carro, a gente fala um pouquinho mais disso. E no caso dessa versão de linha, topo de linha aqui, sempre com o câmbio CVT que simula seis marchas, né? É um câmbio CVT da Jatco, que é ligada ao motor por um conversor de torque, não por uma embreagem. Então ajuda o carro a dar aquela saltadinha inicial mais rápida na hora de arrancar, partir de um sinal ou coisas do tipo. Na hora que a gente vem andando, eu falo um pouquinho mais sobre isso. Ah, e aqui, né? Acho que já é padrão da Nissan. Toda essa pintura interna aqui, bem, ela não existe basicamente, né? Está no zarcão aqui ainda, né? Lembrando que o carro é cinza metálico e aqui dentro, olha só, é realmente zarcão, isso é independente da cor que você escolha o carro. Pelo menos a gente tem aqui uma manta acústica, né? Para diminuir o ruído externo do carro. Aqui no interior do Nissan Kicks não mudou muita coisa, né? Então vamos começar falando do que é bom e continuou sendo muito bom. Os bancos aqui têm a tecnologia que a Nissan chama de Zero Gravity, né? Então são bancos aí que teoricamente te apoiam melhor, distribuem melhor a pressão do corpo. E, bem, são bancos um pouco firmes, né? Não acho que chegam a ser bancos duros, mas apoiam bem aqui, gostei deles. O apoio de cabeça é legal, né? Daqueles que te empurram. O apoio legal para a coxa, está vendo? Fiquei bem apoiado aqui. Um volante que tem regulagem de distância e também de altura, olha, um campo aí bem razoável. Você consegue deixar ele mais próximo aí, se você quiser, mais alto também, como eu prefiro. Eu noto que o volante me parece um pouquinho desalinhado, é. Eu me lembro disso do Kix também, anterior, né? A doutra avaliação. Então, realmente, ele é um volante um pouquinho deslocado para o centro, mas, pessoalmente, não chega a incomodar enquanto você está andando. Bem, o banco também tem regulagem de altura, aqui na lateral, né? A alavanca normal e a regulagem do encosto é por pontos pré-definidos, está vendo? Então, não é uma regulagem milimétrica por roldana, que, infelizmente, já está entrando em extinção no nosso mercado de hoje. Uma crítica que era constante aqui no Kix era a ausência do apoio de braço aqui na dianteira. Bem, agora o carro tem um apoio de braço, mas a solução da Nissan foi bem simples, né? Não é um apoio de braço com baú porta-objetos, ele é um apêndice aqui, inclusive, ele não fica tão bem fixado, né? A gente já notou isso em outros Nissan Kix. E aqui ele tem até uma regulagem de altura, está vendo? Você consegue regular o ponto que ele fica, mas, pessoalmente, não é uma regulagem que transpareceu muita qualidade, não. Então, sinceramente, eu acho que isso aqui é algo que a Nissan poderia repensar com alguma urgência. Bem, a gente tem uma novidade aqui, que é a central multimídia do carro. É uma central multimídia com uma tela de 8 polegadas agora, que continua tendo experimento via Apple CarPlay e Android Auto, só que por cabo, né? Então, você precisa conectar o seu celular aqui. E agora, pelo menos, existe também uma entrada USB-C aqui, né? Para telefones mais novos. Bem, a interface dela é bem antiga, bem antiga mesmo. Percebe-se que é algo que parece ser de outros tempos, mas atende, né? E a resolução aqui nesse menu tradicional, né? No menu nativo dela, não é muito boa. Mas quando você está usando o Apple CarPlay, a qualidade da imagem aqui é bem boa, bem boa mesmo. Até não esperava que chegasse uma resolução tão legal assim, vendo, né? Este menu aqui tão simples. É uma coisa que é muito interessante também, que é exclusiva dessa versão topo de linha, é o sistema de som da Bose, o Personal Space. Então, nesse apoio de cabeça aqui, nós temos dois alto-falantes nas laterais, que eles dão a sensação de palco 360, né? Então, você regula aqui através da central multimídia. Se você quer essa sensação mais fechada, isso sempre considerando o motorista, né? De referência. Se você quer essa sensação mais fechada na sua frente, ou se você quer essa sensação mais 360 aqui para os passageiros da dianteira. Aqui no cluster, a gente tem uma tela digital de 7 polegadas, colorida, casada com um velocímetro ainda totalmente analógico, né? Então, essa tela aqui fica à esquerda e você pode escolher qual o modo de visualização que você quer ver, né? Não é nada tão completo como um painel digital da Volkswagen, mas ainda assim não deixa de ser algo pequeno agrado, né? Algo interessante em tempos que as pessoas buscam tanto esse tipo de coisa. Então, nessa visualização aqui, você tem o conta-giros e a autonomia ainda restante. Aqui, quando estiver tocando alguma música, né? Vai mostrar aqui quem que é o artista, qual que é o CD, qual que é o nome da faixa. Aqui você tem a média de consumo, né? Então, tem um histórico de consumo e um econômetro, né? Um consumo instantâneo, um indicador de consumo instantâneo. Aqui a gente tem a média de consumo, né? Você pode resetar segurando o OK aqui, ou então você pode abrir, né? Tem opções ali um pouco mais completas. Vou redefinir tudo aqui. Opa! E aí, continuando para as laterais, você tem o quadro de avisos. Aqui, no caso, está alertando da porta traseira aberta. E aqui, as configurações do carro, né? Então, é o SP, o controle dinâmico de chassis, as suas preferências de abertura de porta, sensor de estacionamento e tudo mais. Então, né? Algo que não é tão completo aí, quanto que a concorrência oferece em alguns veículos, né? Algumas faixas. Mas não deixa de ser uma visualização aí rápida para algum item que você queira ver, né? Então, o controle de chassis aqui, a visualização, temperatura do motor, você tem a opção de colocar velocidade digital também. Então, é o que atende, né? Sem grandes destaques, mas atende. E um bom acabamento também, né? Assim, óbvio que... Aqui nós estamos falando de plástico duro. É um carro baseado em um veículo compacto, né? No caso, o Marte. Não dá para esperar nada muito diferente disso. A mesma coisa nas portas. Mas, nessa versão aqui, a Nissan considera na lista de itens de série o tal de acabamento premium, né? O que é esse acabamento premium? Esse revestimento em couro aqui no painel, né? Um vinil, vamos dizer assim. Com essa costura e esse pesponto aqui, uma cor meio acinzentada, né? Que eu, pessoalmente, achei de muito bom gosto. Em termos de montagem, tudo me pareceu bem correto. Não ouvi nenhum barulho que tenha incomodado. E os bancos, né? Revestidos também em couro, vamos dizer assim, né? Um vinil também, que tendem a esquentar bastante. Mas, como eu disse, um banco que, ainda assim, apoia de uma maneira bem adequada. Vamos agora lá para a segunda classe. Aqui atrás, com entre-eixos de 2,61m, um espaço bem bom no Kicks. Este banco está regulado para mim. Eu tenho 1,77m de altura. Eu gosto de deixar o banco um pouquinho mais ereto, né? Dirigir um pouco mais encaixado. E olha só. O que sobra aqui de espaço do meu joelho para o encosto, 4, quase 5 dedos aqui. Então, um espaço que realmente não é nada mal. Um espaço para a cabeça também bem razoável. Dá para notar como a curva lateral aqui se aproxima mais da cabeça, mas ainda assim, não chega a ser um problema. Só que, aqui atrás, a gente só tem uma tomada 12 volts, né? Para carregar. Seja o celular ou algum outro item eletrônico que você preferir. Hoje já é normal que existam as tomadas USB, né? Facilita muito. E nenhuma saída de ar. O que realmente é um baita ponto negativo, né? A concorrência já oferece isso. Tanto a tomada USB quanto a saída de ar. Então, fica essa ressalva aí. E aqui também, nenhuma luz de leitura, tá vendo? Então, nada. Nada, nada mesmo. As luzes são todas ali na parte da frente da cabine. Então, aqui de noite, no escuro, realmente, não é um carro muito prático de procurar algum pequeno utensílio. Às vezes, colocar uma cadeirinha de criança. Ou, às vezes, até mesmo, se você está aqui viajando, precisa acender a luz por algum motivo, né? Não é muito prático. Em termos de acabamento, segue o padrão da dianteira, né? Então, plástico duro aqui. Aqui, a gente também tem um enxerto de vinil aqui na porta, né? Um pouco mais alcochoado para você apoiar o braço. E, como a Leia já obriga, né? Apoio de cabeça para todos. E cinto de segurança de três pontos para todos. Assim como o Isofix para cadeirinha e o Top Tether também. Sem muito o que dizer aqui, vamos agora para o porta-malas. Antes de mostrar o porta-malas do Kix, a chave presencial aí, né? Olhando agora, ela parece uma barata. Então, não se assuste se você vê-la no escuro, vagando pela sua casa. Mas, enfim, chave presencial aí com os comandos tradicionais, né? A abertura, destravar o carro, travamento do carro, destravamento do carro. Também tocar a buzina para você encontrar ele no estacionamento. Pois bem, vamos ao porta-malas, então. Porta-malas do Kix é muito bom para a categoria. Muito bom mesmo. A gente está falando de 432 litros. Então, ele fica melhor do que o Renegade com 320. Do que o T-Cross entre 370 e 420. Melhor do que o Nivus com 415. Melhor do que o Pulse, né? Que a Fiat divulgou só com os dados de volume líquido, né? Que, por enquanto, se sabe que são 370 litros. E um porta-malas muito bem, aproveitável mesmo, né? As caixas de roda aqui invadem um pouco, sim. Mas não atrapalham tanto. Então, você tem um espaço aqui para colocar as coisas nas laterais. Tem ganchos ali, se você precisar amarrar alguma coisa. Porém, eu senti falta de, talvez, algum nicho, né? Talvez uma rede aqui no piso. Ou talvez um porta-objetos aqui do lado também, né? Para guardar pequenezas aqui, para não ficar solto no porta-malas. Se o porta-malas é bom de litragem, né? Com esses 432 litros, a gente não pode dizer o mesmo do tanque, né? Que vai logo aqui debaixo dele. São só 41 litros de volume. Que é algo que já persegue aí o Kicks desde o seu lançamento. Que é um mal também que o Marte, né? Um carro bem menor no qual o Kicks foi baseado, também carrega. Então, se você roda com álcool, faz viagens longas e se preocupa bastante com a autonomia, não é daqueles que quer ficar parando no posto a todo momento, é importante levar esse tanque de 41 litros aqui em consideração na hora de escolher o seu carro. Vamos, então, para a melhor hora de todas, né? A hora de andar no carro. Antes da gente começar a falar das alterações que o Kicks sofreu, vamos começar falando do que ele manteve de bom. Primeira coisa é o diâmetro de giro. Então, a gente está falando de um volante que tem uma relação de direção até um pouco alta. É engraçado, né? Como é que você tem uma percepção de muitas voltas na hora de manobrar ou dobrar uma esquina. Mas, ainda assim, a gente está falando de um diâmetro de giro de 10,2 metros. Então, isso significa que retornos como este, você faz sem dificuldade. Olha só como é que o carro gira bem. Ó, certinho. São 3,1 voltas de batente a batente no volante com esse diâmetro de giro, né? Então, para alguns, pode ficar a impressão de que aquele carro que você tem precisa de esforço para manobrar, mas não é exatamente isso que acontece. O que mais que o Kicks manteve de interessante? Tecnicamente falando, né? A gente tem o mesmo conjunto, o motor 1.6 D6 válvulas, que já era utilizado no MART, com o câmbio CVT da JATCO, né? É um câmbio CVT conectado ao motor através de um conversor de torque. Significa que aquela saída inicial não é tão anestesiada, vamos dizer assim, quanto em outros CVTs que tem a conexão aí com o motor através de uma embreagem, né? Então, aqui tem aquele saltinho inicial. É óbvio que, se tratando de um CVT, né? Tem aquela patinação que muita gente não gosta. Eu, sinceramente, já desgostei mais. Não vou dizer que eu goste dessa patinação, mas... Andando na boa, sem muita demanda de potência, não é algo que chega a incomodar. Ah, apesar dessas semelhanças técnicas aí, né? A gente tem algumas diferenças em direção e suspensão. A Nissan mudou os pontos de fixação do eixo traseiro e da coluna de direção com o objetivo de deixar o carro mais responsivo, com um comportamento mais preciso em curvas e em altas velocidades. Bem, o que a gente tem aqui, então, em relação ao Kicks antigo? Um carro com comportamento ainda melhor. Eu me lembro que, na última avaliação do Kicks que eu fiz, acho que já tem quase dois anos, eu tinha gostado do comportamento dele, sim. Só que agora ele ainda está mais preciso. É óbvio que em São Paulo é um pouco difícil, né? Você ter um espaço para sentir isso, mas naquelas alças de acesso, né? Que são várias aqui, você conseguindo fazer mais rápido, dá para notar como que o carro está bem mais na mão. Então, a traseira, ela acompanha mais à frente, né? Na hora da curva. E, para completar o pacote, agora a Nissan está usando pneus com uma resistência de atrito maior, o que significa com uma aderência maior também. Então, uma resistência de rolagem maior, melhor dizendo, né? Com um atrito maior. E deu para notar isso também, né? Eu li que o foco deles foi um comportamento no molhado, mas, pelo que eu andei aqui, no seco também, o carro melhorou um tanto perceptível de comportamento. Mas é óbvio que nem tudo são flores, né? Aquela história do cobertor curto, que sempre persegue os engenheiros de todas as marcas, de todos os segmentos, né? Se o carro ficou com um comportamento mais preciso, ele ficou também um pouco mais desconfortável. Então, o Lucas até fez um vídeo aí, comparando o Kicks 2019 com o Kicks 2022, que é esse daqui. E é bem perceptível como que o carro, ele está com uma absorção um pouquinho mais seca de buracos, irregularidades. Quando você passa em valeta, você não tem problema, evidentemente, por conta da altura, né? Do ângulo de ataque. Mas você percebe que o carro passa nela de uma maneira um pouquinho mais seca. Em alguns pisos bem irregulares, você escuta a suspensão trabalhando bocado. Já não era um ponto muito positivo do Kicks anterior, né? Não era a suspensão mais silenciosa. E aqui dá pra notar, como eu tinha ressaltado na avaliação anterior, que o trabalho dos coxins aqui, ele não é tão bom também. Por que disso? Dá pra perceber que são coxins bem compactos, eles não seguram muito alguns impactos do piso, que é um pouco desagradável, né? Especialmente rodando em São Paulo. Mas, pra quem gosta de um carro com comportamento um pouco mais preciso, uma suspensão mais firme, vamos dizer, até uma suspensão um pouco mais comunicativa aí, pra roubar um termo, né? Da direção. Eu acho que ficou legal. Eu, pessoalmente, gostei do rodar, mas, né, é importante fazer essas ressalvas. Quem busca um carro aí bem confortável, eu acho que talvez não encontre a melhor solução aqui no Kicks. direção, como eu disse, também mudou, né? A direção, ela tá... Eu tenho a impressão de que ela tá mais firme do que era antes, inclusive, ela dá uma impressão de pneu murcho. Olha, que interessante, né? Como que uma mudança teoricamente sutil, né? A ponta de fixação altera a percepção. Aproveitar essa rua aqui um pouco irregular, falar só um pouquinho mais da suspensão, dá pra perceber como ela é bem firme, mas não chego a dizer que é um carro duro, não. Eu, como eu disse, eu gosto desse acerto, assim. Dá pra perceber, né, como é que o carro, ele absorve os irregularidades de uma maneira bem justa, né? Sem muita folga de tratada, de amortecedor. E, nesse caso, como a gente viu aqui agora, né? Uma irregularidade que eu passaria muito tranquilo em qualquer outro carro, aí que o impacto chegou nos Koshinsky, por não serem dos maiores, né? Dos mais... Como eu vou dizer? Mais robustos, né? Eles não absorvem tanto essas pancadas. Vamos aproveitar essa saída de sinal aqui. Vou dar uma aceleradinha sutil aqui pra vocês terem uma ideia de como funciona o CVT, né? Aquela questão do comportamento elástico, né? Então, vou deixar baixar um pouquinho aqui, vou deixar chegar nos 20 por hora e vou pisar em 3, 2, 1... Foi! O giro subiu lá pra 5, 6. Ele simula, né? Uma troca de marcha, mas é muito... É um pouco desconcertante, né? A sensação de você tirar o pé e o carro continuar indo, né? Que é algo bem característico aí desse tipo de transmissão. Então, se você nunca teve um carro, né? Com o cabo CVT, né? Continuamente variável, é um detalhe aí pro qual você precisa se atentar e com certeza vai precisar de um pouco de adaptação. E levando o motor a altos giros também, o que é que dá pra perceber? É um motor razoavelmente suave, porém não é um motor tão silencioso assim, né? O ruído da cabine invade bem e definitivamente poderia ser melhor, né? Pra um carro que tá competindo aí num segmento tão agressivo e concorrido como dos SUVs compactos. A Nissan, inclusive, nesse Kicks 2022 lançou mão aqui de um parabris acústico. Eu, sinceramente, não sei qual foi o último carro vendido no mercado nacional, né? Nessa faixa dos generalistas com esse item, mas eu me lembro que era um item que existia no Ford Fiesta mexicano, né? Aquela nova geração, né? Pouco antes de ser fabricada no Brasil. É algo que ajuda aí a diminuir o ruído aqui dentro da cabine, mas ainda assim o motor é bem perceptivo. Falando em motor aí, né? O que a gente tem em termos de desempenho? São pouco mais de 110 cavalos, um carro aí de 1.100 kg aproximadamente com 15 kgfm de torque, né? Com um câmbio CVT que, em teoria, né? Ajuda a extrair mais essa potência, né? Mantendo o giro ali estável ou numa faixa ali que seja mais conveniente para aquela demanda do motorista. Só que a gente já está vivendo aí uma época, né? Desse segmento e nessa faixa de preço com os concorrentes todos oferecendo motores turbinados, né? Então, fica um pouco um pouco distoante da categoria, né? E é muito interessante, inclusive que este carro aqui tem a opção do propulsor e-power, né? Que é um motor elétrico movido a um motor a combustão. Então, é uma versão que está sendo esperada aí no Brasil já há algum tempo, né? Infelizmente, esse quadro pandêmico com certeza atrasa um pouco esse lançamento mas eu acho que se isso acontecer quando isso acontecer vai ser um grande um grande destaque do Kicks, né? Nessa categoria dos SUVs compactos não temos nenhum SUV híbrido, né? Até onde eu me lembre. Se a Toyota não passar na frente da Nissan aí, né? Acho que vai ser uma primazia bem interessante. Então, um carro que atende bem, né? Voltando aqui para a nossa realidade de hoje é um carro que atende bem em termos de desempenho sim, mas sem grandes destaques. Então, não dá para esperar uma pegada igual dos compactos turbinados, né? Como um Nivus ou um Pulse ou dos SUVs compactos turbinados como um T-Cross um Tracker ou o Creta um .0 Turbo que foi lançado recentemente. Então, fica essa ressalva em termos de desempenho. Em termos de consumo, porém o carro fica bem situado diante deles. A gente rodando em São Paulo com o ar-condicionado ligado pegando trânsito com vias expressas mais livres acelerando o carro aí ficou na média dos 8 8,5 km por litro com álcool que não dá para dizer que é um número ruim, né? Os oponentes turbinados a bem da verdade não fariam tão melhor assim, né? Não sei em alguns em alguns percursos aí mais mais favoráveis. Uma visibilidade boa também as colunas são um pouco largas mas acaba que é um padrão de mercado, né? Foi um padrão de mercado há algum tempo agora que que as colunas estão voltando a ficar um pouco mais finas, né? Com uso de aços de ultra alta resistência. Os retrovisores são bons mas eu gostaria que eles fossem um pouco mais largos achei um pouquinho estreito aqui talvez uma lente bi-convexa também já faria esse papel bons faróis também, né? Agora infelizmente durante o dia não tem muito o que mostrar mas a gente andou nesse carro também de noite são faróis full LED farol alto baixo e de neblina em LED faróis muito bons daqueles que fazem a noite virar dia mesmo e com um tom de luz mais claro do que existe por exemplo nos carros da Estelantes, né? Por que que eu digo isso? Porque o Compass que a gente avaliou recentemente a Toro todos com faróis de LED mas não por projetor e sim por parábolas normais não agradaram tanto então botando aí como referência esse daqui definitivamente é um farol bem mais bem mais eficiente durante a noite depois do nosso passeio então vamos agora para as nossas considerações finais e pontos positivos e negativos da versão topo de linha ou melhor dizendo quase topo de linha do Nissan Kicks 2022 bem dois pontos me chamaram bastante atenção nesse carro e um deles a gente já tinha comentado em avaliações anteriores primeiro com certeza é o espaço interno não é aquele carro que você tem uma folga de joelhos como no T-Cross por exemplo mas é um carro que você tem um espaço bom para quem vai na frente um espaço bom para quem vai atrás e ainda assim um porta-malas muito bom aí na casa dos 400, 430 litros ou seja ficou tudo muito bem equacionado num carro que não é tão comprido assim e que conseguiu entregar um espaço interno aí bem razoável para todo mundo que vai nele e também para as suas malas segundo ponto positivo que chamou a atenção nesse carro aqui me lembro de já ter comentado isso em avaliações anteriores do Kicks não me recordo se tinha colocado como um ponto mas dessa vez entra é o comportamento dinâmico do carro como eu falei quando a gente andava a Nissan fez algumas alterações sutis para deixar o carro num comportamento mais preciso colocou pneus mais aderentes nele o carro tem uma traseira agora que acompanha mais a frente em curvas e isso é bem perceptível é um carro bem na mão mesmo digo até que é um dos carros mais na mão do segmento pelo que a gente andou aqui até agora então realmente chamou bastante atenção nisso uma surpresa bem agradável não esperava que essas mudanças fossem fossem causar toda essa essa diferença mas nem tudo são flores e vamos agora para os pontos negativos dele o primeiro deles que chama atenção ainda também me lembro de ter comentado disso em avaliações anteriores é a construção do carro não digo que é um carro mal feito não transparece nada disso mas em algumas irregularidades em alguns buracos em algumas situações você percebe como que a suspensão transmite muito para o conjunto inteiro do carro para todo o chassi as pancadas então o conjunto todo reverbera não é só a suspensão que bate você sente toda a vibração passando pelo carro e isso denota uma certa falta de rigidez de estrutura vamos dizer assim quando você compara com os concorrentes nessa faixa de mercado lembrando que nós temos carros que são referências nesse segmento como o Renegade como o T-Cross e se você for subindo um pouco o sarrafo por uma diferença de preço não tão grande você já pode chegar até nos SUVs médios então essa questão não fica nada legal para o Kicks e o segundo ponto negativo é o custo-benefício não é um carro mal equipado longe disso a gente tem farol full LED farol alto baixo o de neblina auxiliar temos um painel parcialmente digital espelhamento de celular retrovisor eletrocrômico é um carro com um conjunto de equipamentos justo porém hoje no final de outubro de 2021 com essa pintura metálica essa versão exclusiva custa 127.890 reais é mais do que o 126 do Nivus Highline é mais do que o 125 do Pulse completo com o sistema de som de 10 polegadas e conectividade e são carros que ainda que lançamentos ainda passando aquele turbilhão da moda né carros que vendem muito oferecem mais desempenho afinal de contas ambos tem motor 1.0 turbo mais potentes do que esse e principalmente com mais torque melhor conectividade lembrando que a Fiat tá na frente nessa questão de conectividade controle do carro pelo celular tanto ela quanto a Volkswagen oferecem marketplaces dentro da central multimídia ou seja não é só um som com espelhamento é mais do que isso e o que como que fica nessa história um carro de construção mais simples motor mais simples um conjunto de equipamentos que é ok mas não se destaca e ainda assim cobrando mais do que eu vejo valer a pena então pensando aí com os dois carros que mais parecem ser seus concorrentes direto hoje né o que eu já citei o Nivus e o Pulse o Kicks não fica tão bem posicionado assim e um terceiro ponto também até algo relacionado com o primeiro é o isolamento acústico dele entrando na questão da construção do refinamento de projeto e de fabricação mesmo o Kicks não é um carro muito silencioso de suspensão o motor invade a cabine em rotações mais altas sem muita cerimônia mesmo com esse parabrisas acústico então fica mesmo aquela sensação de que você não está andando em um carro de um patamar tão elevado assim né realmente lembra uma arte né para o bem e para o mal o comportamento na agilidade mas pensando no lado negativo na construção no isolamento infelizmente isso é um grande fator de diferenciação desses SUVs compactos hoje em dia que por mais que ainda sejam derivados de carros compactos né costumam oferecer um algo a mais nessa categoria pois bem dito isso o Kicks é um carro ruim não de maneira nenhuma a questão é que ele está concorrendo em um segmento dos mais acalorados aqui no Brasil hoje com lançamentos frequentes e de carros cada vez mais competentes então esse ano a gente teve o lançamento do Pulse ano passado a gente teve o lançamento do Nivus ano que vem é esperado o Renegade com motor turbo e como que fica o tapa de meia vida do Kicks no meio disso tudo bem é um carro que convence sim é um carro que ficou com visual agradável um carro agradável de dirigir um carro com desempenho honesto mas a verdade é que toda a concorrência dele faz isso e faz até melhor então com essa questão aí né não dá pra esperar que o Kicks seja o mesmo sucesso de vendas ele foi lá no seu lançamento em 2016 lá em 2017 né o mercado mudou muito desde então infelizmente a Nissan não acompanhou tanto essas mudanças assim e assim encerramos então a nossa avaliação do Kicks Exclusive 2022 deixe aqui nos comentários os próximos carros que vocês querem ver aqui no canal e a gente se vê no próximo sábado ao meio dia aqui no Drive-On até lá pessoal e a gente se vê no próximo sábado no próximo sábado e a gente se vê